Núvel que tem a gente sempre costuma dar dicas de tendências para as meninas. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente está aqui na Espozende e vai contar com a ajuda de Gabriel Nogueira. Oi gente. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom. Ele assina uma coluna de moda masculina no blog Cuba Alternativo, não é isso? É isso. A gente costuma sempre dar dicas para as meninas que querem sair bem vestidos, querem saber o que está por dentro da tendência, o que usar, o que não usar. E é isso que a gente vai fazer hoje. É, então vamos lá aos nossos achadinhos do dia. Vamos lá, vem com a gente. Para uma ocasião mais informal, qual é a sua dica, Gabriel? Bom, eu escolhi esse Dockside da Coca-Cola, que combina com o look total jeans, né? Que é uma tendência que está se usando muito agora no verão, tanto das meninas quanto das meninas. E aí você joga uma bermuda jeans, uma camisa de botão, ele joga esse sapato, então vai ficar super estiloso. E também pode jogar a tendência naive nele, que é a tendência náutica. Coloca uma bermuda branca com uma camisa listrada e coloca o sapato, também fica super legal. É, para quem não sabe o que é essa tendência naive, é o conhecido marinheiro, né? É, isso aí. A combinação do vermelho com azul, super estiloso. E não poderia faltar ele, que é o verdadeiro coringa do guarda-roupa masculino. Quem é ele, Gabriel? Isso aí, é o sapatênis. Esse a gente escolheu foi da democrata, uma cor bem forte, uma predominância para o verão 2014, então não precisa se intimidar e ir para escolher porque é uma cor forte, é laranja ou não, você vai acertar. E ele fica bem com tudo, né? Você pode usar com uma calça, com uma bermuda, com uma camiseta, com uma camiseta de botão, vai ficar bem com tudo. É um modelo versátil. É, é versátil. A versatilidade é a palavra-chave para o sapatênis. E a segunda escolha do Gabriel foi esse aqui, sapatênis da Demopart. Para quem quer sair à noite e não quer fazer feio na balada, dá a dica, Gabriel. A dica é esse sapato aqui da Coca-Cola, certo? Ele é feito em camussa. É estilo Doxiler também, né? É, parecido com o Doxiler, com um carácter de couro e ele é bem confortável. Para você que vai passar a noite inteira dançando, em pé, isso é importante. Conforto nos pés além do estilo, né? Então aí você não vai se preocupar com aquela dozinha chata e vai estar elegante, né? Porque o sapato é muito estiloso e aí você vai, é a zeração na seca. É, não tem erro não, né? Com esse Doxiler na Coca-Cola. Você pode jogar uma pichão, uma camiseta de botão e aí você vai acertar. Estilosíssimo. E essas foram as dicas do Vem Que Tem, junto com o Cubo Alternativo, para os meninos e também para as meninas que querem dar aquela ajudinha para o namorado na hora de se vestir. Gabriel, obrigada pela participação. Por nada, Thaís. Obrigado a vocês verem de casa. Eu espero que não fique nenhuma dúvida na hora de montar o look. Espero ter ajudado vocês aí. Dá um endereço do teu blog? Certo. Para quem quiser conferir mais dicas de moda, notícias sobre cinema, TV, é só acessar www.cuboalternativo.com.br Lembrando que todos os modelos que a gente mostrou aqui, vocês encontram onde? Aqui na Exposência. Até o próximo Vem Que Tem, gente. Tchau. Tchau.